Música Esse fato aconteceu comigo no ano de 2019. Vou contar pra vocês do jeito que ocorreu. E ainda hoje não consigo entender direito o que houve. Sempre me interessei pelo sobrenatural. A princípio tinha muito medo, mas a curiosidade foi superando o medo. Quando criança tive um encontro com um ser sobrenatural inesquecível. Um tipo de esqueleto que surgiu pra mim no meio da madrugada, próximo à minha rede. Já contei isso aqui no canal. O que ocorreu comigo em 2019 pra 2020 não chega a ser exatamente sobrenatural. Ou será que é? Me ajudem a compreender. Bem, eu moro em um bairro até tranquilo. Minha casa fica em uma esquina onde é formado um cruzamento perfeito. Ou como muitos dizem, uma encruzilhada. Minha casa é murada e tem uma área coberta na lateral que dá pra rua. É fechada na frente. E nos fundos tem um portão gradeado onde fechamos a noite. Portanto, dessa forma, nós podemos dormir com a janela do quarto aberta. Então, certo dia eu fui dormir como de costume. Estava tranquila, tudo certo. Acordo de madrugada e vejo luzes coloridas pela minha janela. Achei aquilo tudo estranho, mas estava com tanto sono que dormi de novo. Passaram os dias e o fato se repetiu. Dormi e acordei de madrugada vendo luzes coloridas por minha janela. Eu nem liguei e dormi novamente. Depois, pensando no fato, eu cheguei a pensar que pudesse ser o giroflex do carro da polícia, pois do lado de minha casa tem um poste de energia onde às vezes eles param o carro lá. Mas aconteceu de a lateral ser interditada por alguns dias e não tinha condição de passar nenhum carro ali. E o fato das luzes coloridas voltou a acontecer. Só que certa noite, acordei agoniada, em pânico, porque eu não podia me mover. Era como se eu estivesse paralisada. E eu estava deitada reta na cama, de barriga para cima e com os braços cruzados. Meu marido, ouvindo meu desespero, acorda e descruza meus braços. Esse episódio de acordar com os braços cruzados, eu lembro de ter ocorrido duas vezes. Mas meu marido me disse que foram quatro. As outras duas eu não lembro. Voltei a ver as luzes coloridas, mas dessa vez quis levantar, mas não consegui. Um sono se apoderou de mim e eu dormi ligeiro. Acordei do mesmo jeito que anteriormente. Barriga para cima, os braços cruzados, como que colados. Eu não conseguia descruzar. Meu marido teve que novamente puxar meus braços para soltá-los e acordei com aquela sensação de pânico em mim. Até aí tudo bem, poderia ser paralisia do sono. Mas o problema é que eu nunca durmo de barriga para cima, nunca. Eu me sufoco. Ou durmo de lado ou de barriga para baixo. Nem mesmo quando eu estava grávida com barrigão, eu conseguia dormir de barriga para cima. E ainda mais de braços cruzados, sem chance. Dias depois, comecei a sentir uma coceira no pescoço e começou a me incomodar essa coceira. Até que pedi que minha filha olhasse se havia algum ferimento em meu pescoço que pudesse estar causando essa coceira. Foi quando ela olhou e disse que tinham dois furos no meu pescoço, tipo vampiro, quando morde. E isso era a causa da coceira. Pedi então que ela tirasse uma foto. Depois, sumiu. Em casa disseram que foi o inseto que me mordeu. Mas daquele jeito, um furo em cima do outro. Dias depois, eu pensando sobre o fato, querendo entender o que aconteceu, fechei os olhos e comecei a meditar sobre a situação, tentando entender. De repente, ainda de olhos fechados, surge em minha mente uma imagem de quatro seres, um ao lado do outro, bem próximos, me olhando. Eu me assustei e abri os olhos. Só lembro que dois eram carecas e um tinha cabelos platinados. O outro eu não consegui ver direito, eu não lembro. Depois disso, passaram-se alguns dias e acordo novamente de madrugada. Abro meus olhos e vejo um tipo estranho de aranha fazendo uma teia bem no canto do meu guarda-roupas. Só que a teia da aranha, ao invés de ser circular, era feita em blocos, como tijolos. Eu olhava aquilo e pensava estar sonhando, mas eu não estava. Eu estava bem acordada. Até que aquela imagem sumiu, desvaneceu em minha frente como se fosse um holograma. Fiquei impressionada. Eu olhava, eu piscava, sem entender direito o que havia acontecido. Tempos depois, acordo de madrugada e vejo um tipo de pirâmide negra de mais ou menos um metro flutuando em meu quarto. E nela, acendiam umas letras em suas laterais, mas não eram letras de nosso alfabeto. Eu não conhecia aqueles caracteres. Eles brilhavam. E a pirâmide flutuava no quarto. E assim como a aranha, desapareceu. Desvaneceu bem ali na minha frente como se fosse um holograma. Depois ainda vi outros hologramas, mas as luzes coloridas deixaram de aparecer e com o tempo não vi mais nada. Até que chegou a época do vírus que assolou o mundo. Quando estávamos confinados em casa, certo final de semana, meu marido resolveu assar uma carne na churrasqueira no nosso quintal e chamou uma irmã dele que mora aqui, próximo de nós. Então, umas 19 horas da noite, fui até o quintal e o céu estava um pouco nublado, sem estrelas. Parecia até que ia chover. Eu fiquei olhando o céu. Quando, de repente, eu vejo uma esfera luminosa, que de início até pensei ser uma estrela. Mas, pelo movimento que ela fez, eu percebi que não era. Ela ficou pairando um pouco bem acima de minha casa e fez o movimento lateral e desapareceu com muita velocidade. Mas foi muita velocidade mesmo. Sumiu como se entrasse em um buraco negro. Era um ovni, não tenho dúvidas. E surgiu bem em cima de minha casa. Eu fiquei espantada e, ao mesmo tempo, amedrontada. Depois que eu olhei esse ovni, eu não vi mais nenhum holograma, luzes coloridas ou luzes no céu. E ficou a história. Garanto que foi tudo verdade. Até hoje, quando eu saio à noite sozinha no quintal, eu fico com certo receio. Nunca se sabe, não é? Alguém já passou por algo parecido? Será que foi abduzida? Só sei que depois disso, eu comecei a adoecer. Várias doenças, uma atrás da outra. Então foi isso. Uma boa noite a todos. Agradecemos a todos pela presença. Não esqueçam de deixar o like, compartilhe o vídeo se puderem. Se tiverem alguma história parecida, podem nos enviar. Teremos o maior prazer em narrar. Um grande abraço a todos. Tchau. 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 Amém.